Dante voltando as suas origens, novidades no multiplayer de Call of Duty, Battlegrounds Mobile e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Para os fãs do X-Verdinho, uma notícia bem chatinha. Para quem joga na plataforma e está ciente que o recurso de retrocompatibilidade de alguns games do Xbox original para o Xbox One foi lançada no dia 24 de outubro, porém no Brasil, os players devem ter percebido que a função só está disponível para quem tem os discos originais, sendo inacessíveis pela loja digital. Mas calma, jovem padawan, que não é bug. A razão da ausência não foi divulgada pela Microsoft e também não há uma previsão oficial de disponibilização. Então, é, não está disponível no formato virtual mesmo. O que resta agora é chupar o dedo e esperar, ou conseguir de uma forma mágica, uma cópia original do game que você quer jogar. Já faz um bom tempo que muitos estão sentindo falta do saudoso exterminador de demônios de cabelos brancos em um quinto capítulo da saga Devil May Cry. E pode ser que este momento esteja próximo. De acordo com alguns rumores vazados por um usuário do Reset Area, Devil May Cry 5 pode de fato sair e trazendo de volta o Dante clássico que todo mundo ama. Seria um jogo com previsão de lançamento até março de 2019, com um trailer pronto de 1 minuto e 50 segundos de duração. Dante retornando e está um pouco mais sério, além de outras informações que até incluem possíveis spoilers. Só lembrando que são rumores e nada disso oficial, hein galera? Mas que todo mundo deve estar torcendo para que isso seja verdade, até eu estou. Para os guardiões de plantão, recentemente vocês devem ter notado que seu personagem nem sempre estaria ganhando a quantidade de experiência exibida na tela, principalmente após atingir o nível 20, correto? Algumas mudanças foram feitas no jogo, sendo mesmo punindo aqueles que repetiam atividades e matavam monstros rapidamente, diminuindo em mais de 90% a experiência concedida. A coisa pareceu mais feia com o fator de engremas brilhantes podendo ser adquiridos via microtransações. A Band respondeu que, de fato, não está contente sobre a forma de distribuição de experiência e desligou a solução, até encontrar uma forma mais adequada para evitar os abusos, apesar da mesma sequer ter avisado sobre quando ligaria esse sistema. É gente, só vem restando chorar ultimamente para poder upar no Destiny. Tava pensando que não ia ter mais nada de polêmica de Star Wars? Claro que ia ter. A treta parece mais cabeluda agora, que a Lucasfilms afirmou que a empresa trabalha em conjunto com a EA no momento da criação dos jogos, com as reuniões e tudo mais, para que nada saísse do contexto do universo da franquia. Essas reuniões incluíam a parte de monetização do jogo também. Ou seja, a Lucasfilms estava ciente do modelo de microtransações. Mas calma gente, quando ela se opôs junto à Disney para se maneirar, na realidade, o estúdio não estava ciente do quão ruim que iria dar esse sistema da EA. Ao menos, é o que a Lucasfilms está afirmando agora. Mas sentem e arrumem a sua pipoca, porque olha, essa treta com o Battlefront ainda vai muito longe e provavelmente as coisas podem piorar. Ainda falando em microtransações, agora temos a palavra da Entertainment Software Association, que é uma associação que representa empresas de computadores e games nos Estados Unidos, que afirma que as microtransações não se adequam como jogos de azar. Segundo a associação, lootboxes são uma função voluntária em alguns jogos, que dão aos players formas de adquirir itens virtuais para melhorar a sua experiência e que não tratam-se de apostas. Alguns casos são para auxiliar no progresso do game e outros seriam itens adicionais. Contudo, todos seriam da escolha do jogador. Essa associação deve estar se esquecendo dos mobiles que não te deixam prosseguir sem comprar, não é mesmo? Não há anúncios oficiais pela Activision, mas a publisher revelou um material de Call of Duty World War II mostrando algumas boas novas para o futuro do modo online com novos modos de games e armas. Infelizmente, o vídeo foi removido pela desenvolvedora e não há nenhum disponível no momento. Porém, o seu conteúdo possui novos modos de jogo como Demolition, Contra 1 Infected e Gun Game, além de novas armas como Steam e GearWare 43, ambas já tendo feito presença em outras edições de CODs históricos. Apesar de não terem oficializado nada, é bem provável que tudo isso seja real. Conforme atualizações, informaremos mais novidades aqui no canal, então fiquem ligados. Lembram-se que estava para sair uma versão do Battlegrounds para o público chinês, se moldando ao regime em voga no país? Então, a Blue Hole, em uma parceria com a Tencent, está desenvolvendo uma versão com a mesma jogabilidade da versão de PC e uma experiência genuína no celular. O anúncio oficial informa que terá otimizações para a versão mobile, como modificações do tipo de hospedagem dos servidores e na sensação do disparo dos projéteis. Mas já não tem um monte de outros Battlegrounds genéricos no mercado de mobile atualmente? Então, a gente torce para que seja uma boa ideia para os chineses e que, de fato, vá para frente o projeto. Enfim, para mais notícias do mundo dos jogos, é só checar o Central Point, o paro todo dia ao meio-dia, e para mais um mundo dos games, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!